Para quem não sabe, recentemente aqui em Minecraft Pandora, o Vitor estava me zoando porque eu era pobre, não tinha nada. Então, eu trabalhei bastante e se liga na fartura da minha geladeira. Ó, coisa boa, geladeirinha cheia, que é só da mais alta qualidade. Quero ver eu passar perto de novo nessa série aqui agora. Mas só para saber, vamos ver como que está as coisas do Vitor que me jogou, vamos ver. Mano, para começar, porque a minha casa tem uma estradinha para entrar. A dele tem que subir um barranco aqui, mas tudo bem, tudo bem, não vamos julgar, não vamos julgar. E pelo que eu estou olhando aqui, a casa dele não tem nem móvel. O cara está me julgando e a casa dele é só tapete. Pelo amor de Deus, cara. Brincadeiras à parte, isso era só para mostrar para vocês. Eita, cai aqui no negócio, como que sai agora? E do último vídeo para cá, eu passei um tempo farmando algumas coisas aqui no servidor. Para quando a gente for fazer os vídeos, ficarem tudo mais fácil. Por sinal, outra coisa que eu queria fazer era a nossa primeira loja. E uma loja que vai envolver coisas de vampiro aqui no servidor. Mas primeiro, vocês estão vendo que a nossa casa vampira é toda do rock. E por mais que vocês queiram que eu expanda a minha casa, e eu tenho esse jardim aqui do rock também, para evolução vampírica, tem um cachorzinho. Porque tem um negócio azul fofo aqui, não combina. Então eu vou fazer uma troca. Eu estava agora pegando itens para a gente poder fazer concreto preto. Agora, com o concreto em mãos, a gente precisa transformar em cimento, não é não, galera? Então o que eu faço? Coloco a minha água aqui, tiro a minha lava aqui, e pego a minha água e coloco aqui. Para quem não sabe, isso daqui é um ventilador nosso. E como vocês estão vendo, ele está jogando vento. E agora, ele está jogando vento molhado. E para transformar o concreto em cimento, é só literalmente jogar o bloco na água. Porém, se eu fizer assim, vai estar jogando um ventinho molhado no bloco, e vai fazer todos de uma vez. E agora voltou a ser lava. Deixa eu deixar o áudio aqui. E se vocês olharem bem na nossa barra de fome do último vídeo para cá, desde que a gente evoluiu como vampiro, agora a nossa fome. A gente consegue estocar mais comida. A gente tem três gotinhas a mais. Enfim, pega o concreto e faz esse bloco aqui de barreira estranho. E ele é bem aqui no meio. Já aqui... Ih, está chovendo? Não é guarda de chuva na chuva? Não? Que ótimo! Bom, já aqui é um concreto, um concreto, um concreto, um concreto. Grama, 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 grama. Aí, ó. Está diferente do pessoal? Está, mas combina mais com a minha casa. Por sinal, eu tenho que tirar todas essas tralhas aqui do último vídeo. É, acho que agora a gente já pode começar as coisas na nossa loja. E duas coisas que eu tenho para falar é... Primeiro, eu preciso fazer iluminação aqui na cidade. Eu vou ver se eu faço um vídeo extra e posto. E o outro é... Vocês querem um vídeo investigando a base de todo mundo? Meio que... Além de ser uma investigação, fazer um tour no servidor? Porque se vocês quiserem, dá para fazer. Estou espalhando a zinha aqui. Ó, estava pensando aqui, enquanto arrumava a árvore, o pessoal sempre reclama que está toda hora de noite, mas podia estar toda hora chovendo, né? Mano, o Alexei falou comigo. Amigo, não. Oi. Ele falou. Você tem lágrima de guia? Eu falei. Não, mas tem quem tem. Dele. Quem? Quem? Deu. O baú dos outros. Emoji safadinho. Hehehe, dele. Hehehe, vou confirmar. Mano, se todo mundo faz minha casa de armazém, fica pegando meus itens, ele pode pegar dos outros também, né? É justiça. Até porque quando eu transformar ele em vampiro, ele não pode ficar bravo, já que eu ajudei ele agora, né? Por sinal, eu preciso arrumar meus baús. É uma bagunça. Eu estava pensando em usar o sistema de baú só para o que estiver desorganizado, por causa que ter o sistema de baú até que é bem legal e prático. Eita, olha. Era uma ponte na cidade. De qualquer forma, eu estava dando mandada na cidade para descobrir aonde eu gostaria de fazer a nossa loja de tirar os vampiros. O meu plano é ser uma loja e quando a pessoa entre, ela pague para deixar de ser vampiro, porque a caixa de Pandora mandou transformar todos em vampiros. Mas ela não falou que eu não podia lucrar quando as pessoas quisessem deixar de ser vampiros. Afinal, não é todo mundo que vai conseguir se manter como vampiro. Tem que ter guarda-chuva, tem que ter soca de comida e tem várias complicações para ficar vivo de dia. Não é qualquer um que consegue, não. E eu estava olhando, eu acho que o local perfeito seria exatamente aqui, bem atrás dessa prefeitura aqui desse gabinete. Porque essa é a primeira loja que está apontando para a caixa de Pandora e para esse lado da cidade. O único problema é que eu não sou o dono desse terreno ainda. Mas o Lajota do passado já resolveu esse problema falando com a Pua. Se liga nesse take que eu gravei anteontem. Geralmente, chegou a hora da gente falar com o Abu para comprar o nosso terreno. Estamos aqui na cidade. Boa tarde. Por que apareceu uma porta do nada aqui? Ah, pronto. Não pode mais teleportar, né? Não pode mais teleportar, né? Cara, não sei se você percebeu, mas eu sou meio fraco com o sol. Não sei se é a minha pele, o que é as coisas aqui, mas eu tenho fraqueza com o sol. Eu não tenho existência. Daí para não ter que andar de guarda-chuva, às vezes eu uso um portal, cara. Normal, né? Você nunca? Não, eu nunca, velho. Geralmente, quando a gente tem problema de sol, assim, vamos passar um protetor, sabe? Será que tem algum item aqui de protetor solar? Eu não faço ideia, mano. Mas e aí, o que você vai fazer? Então, eu queria comprar um terreno. Eu queria abrir o meu primeiro comércio. Tá, ok, ok. Mano, já é o segundo que vem falar isso comigo hoje, velho. Eita, a galera querendo ganhar dinheiro, né? Então, mas o que você está pensando em negociar aí pela cidade? Porque eu não sei se você viu, já tem várias lojas, mano. Ah, pode ter certeza que é uma loja única, mas eu sou obrigado a falar o que eu vou fazer? Não, não é obrigado, né? Mas, tá, mas o que... É da hora! Me explica mais ou menos o tamanho dessa construção. Porque, assim, a gente está vendendo terrenos meio limitados, entendeu? Sabe aquele estúmulo, mas que é um pouquinho grande e deitei até a porta e tal, se dá para entrar no túmulo da pessoa? Túmulo? Ô, prefeito, rapidão. Mas também é nesse nível aí. Ô, cara, eu estou ocupado aqui. Estou conversando com o cara aqui. Vocês me dão licença um pouquinho? Ô, LG, 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 LG. Deixa eu falar com o prefeito e vem cá rapidinho. O que foi? Você que foi necessário, né? Você não quer comprar um remedinho legal. Então, é que pior que eu não tenho nada que eu vou usar remedinho. Quanto está custando esse negócio aí? Está custando 20 e quanto? Muito caro. Que muito caro, LG, você recebeu três moedas de ouro, cara. Já gastei. A moeda de ouro dá para dividir. Eu já gastei. Faz desconto. Tá, três moedas de ferro. Nossa senhora, mas também se só anda com os caras das Ferrari. Faz o MyoMird. Ô, mano, você tem até guarda-chuva. Você está falando o quê, mano? Você está andando de sombria aqui, mano. Está falando o quê? Deixa eu ver aqui. Você tem um boné? Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Ah, pode ver. Ah, o cara está duro mesmo, mano. Cara, faz cinco moedinhas de bronze. Não, não posso. Detalhar esse cara aqui, porque ele é duro demais. Está pedindo para fazer o remédio de duas moedas de ferro por cinco moedas de bronze. Sai daqui, pobre. Tá, mas e aí, voltando ao assunto aí. O que é que você... Dois isso na cidade, prefeito? O quê? Agressão? Ah, eu não sou a polícia. Eu sou só prefeito. O policial é o tal do Foca. Ah, o Foca nem entra. Nem entra, namorador. Que culpa eu tenho? É, então, sabe aqueles túmulos lá? Túmulos que não tem porta. Que tem porta. Que são grandinhos, tipo assim. Mano, eu não sei do que você está falando. Bom, o ponto é, um terreno normal aqui é 16 por 16. Não, muito grande. Muita ostentação. Menor. Não tem menor. Por enquanto, esse é o padrão. Eu quero o menor. Não tem menor, LG. Esse é o padrão. Perfeito, escuta. Você está chorando por quê? Você tem muito mão de vaca. Cadê esse dinheiro? Quanto dinheiro você tem? Eu não tenho nada. Eu perdi tudo. Que não tem nada. Para de ser besta. Tá bom, eu estou com tudo ainda. Tá bom, olha o que dá para ser o terreno, então. Vamos ver os locais possíveis. Pode escolher, mano. Ó, a gente tem... Eu acabei de inaugurar a nossa rua. Não, né? Aí já está construído. Pode escolher, disse ele. Esse aqui já está à venda? Esse aí, na verdade, eu acho que é do Delete, mano. Que ele ganhou lá no concurso. Tá, ó. Você pode aproveitar que já tem rua e construir por aqui. Ou você pode construir algum outro lugar e depois a gente puxa a estrada, entendeu? Se eu pegar o terreno aleatório, você vai fazer a estrada? Vou fazer a estrada, mas toma cuidado para fazer muito aleatório. Já me decidi, me segue. Aqui. Aqui? É, que a localização é boa. Tem uma vista para a lua, para o sol, para a caixa. Não tem rua, vai dar trabalho. Tá, mas ó, pensa que a rua... Dá para ser centralizado junto com isso aqui? É, são sete blocos. Se eu fosse puxar uma estrada aqui, ela seria desse tamanho. Você teria que começar a fazer aqui, ó. Tá vendo? Não, mas a minha porta vai ficar virada para cá, ó. Como assim virada para cá? Ó, imagina que eu vou construir... Aqui vai ficar as costas da tua construção? As costas vai ficar aqui, onde eu estou agora. E onde você está, vai ser a porta. Não, mas eu tenho que passar uma rua aqui, cara. Não passa mais para trás. Não passa mais para cá a rua. Mas aí vai ficar grudado. Faz, faz, vai, vai. Essa é a ideia. Eu quero que fique grudado. Não, eu confio. Vai, eu confio que você vai fazer algo decente. Vai, só não estraga as minhas coisas aqui. 16 por 16, né? É, velho. Uma moeda de... Vem para cá. Vamos fazer o pagamento, vem. Não tem nem desconto. Não, um. Por quê? Porque esse é o preço, cara. Eu não estou descontando de ninguém. Mas eu tenho parça. Amigos, amigos, negócios à parte. Se eu te der um troféu de um mob que você não tem, tem desconto? Não tem. Não tem desconto. Paga a moeda de ouro aí para fazer escritura. Nossa, cara. Nossa, eu só tenho uma, cara. Nove de ferro. Nove de ferro. Você acabou de falar que você tem todas. Para de saber. Nove de ferro e cinco de bronze. Não, amizade. Nossa, é muito maior de vaca. Uma de ouro e cinco de prata. Não, não, não. Não, cara, não faz nada. Ó, enfim, eu fiz a tua escritura aí, ó. Não esquece de colocar na parede, viu? Loja LGGJ. Tá bom. Não aqui na sua loja, mas é um animal mesmo. Vem cá, você vai entrar no portão aleatório. Fala o número de 1 a 9. 9. Só vai. Aqui, esse aqui é minha casa, então eu vim também para aproveitar. Tchau, tchau. Valeu. Bom, como vocês sabem e como avisei antes, eu estou gravando isso um vídeo antes, por causa que eu estou me adiantando para comprar o terreno. Então, por enquanto, vamos deixar no forno esquentando o meu terreno. Ih, não dá. Vamos deixar na geladeira, então, aqui, ó. Pelo amor de Deus, cara. Calma, cara. Felicidade que é. É de boi. 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 Calma. Levanta, por favor. Levanta, levanta. Calma, por favor de Deus. Não, não, não. O que é isso? Você quer muito esse chapéu mesmo? Por favor, por favor. Tá bom. Ó, ó, presta atenção. Eu posso te dar ele, mas com uma condição. Meu amor de Deus, o que que é? O que que é? Eu precisava de blaze powder, de uma cinco, pelo menos. Você tem? Eu consigo até dez. Eu consigo até dez. Então, toma. Trato feito. Pega pra você aí. Apresental, hein? Deixa eu ver se ficou bonito. Coloca aí, deixa eu ver. Pelo amor de Deus, nossa, eu estou muito feio. Que isso? É o chapéu mais bonito, cara. Não fala que ele é feio, não, tadinho. Coloca o seu também. Eu não tenho. Eu dei o meu de presente pra você. Ah, por isso que tá tudo suado aqui na bar da cabeça. É o cheiro de uma pessoa que eu tomar banho, entendeu? Não zoa meu cheiro, não. Você quer caspa? Você tá com caspa, cara? Que isso, cara? Que isso? Eu posso shampoo. Para. Tá bom. É cinco que você quer, amigo? Pode ser cinco. Ou menos só, se tiver pra agora aí. Ah, primeiro eu vou ver se alguém tem pavor base, senão eu vou buscar. Então pode ser. Depois você me leva lá em casa? Levo sim, tá bom? Tamo junto. Muito obrigado pelo prazer aí, cara. Você é um dos parça. Ô, você só tá fora. Ô, tamo junto. Sempre parça. Tamo junto demais, viu? Pelo amor de Deus. Mano, olha o meu chapéu! Bom, como vocês viram, o Alex me trazia um chapéu, meu pacote de itens GG. E eu falei com o Apu, já temos um terreno. Vamos primeiro ver se ele tem um negócio de Blaze aqui. Tem aqui, ó, meus manos dinos. Que eram os nossos itens que eu precisava aqui, importante. E agora a gente vai partir pra construção da nossa loja. Eu tô muito feliz com esse chapéu. Ô, por sinal, o meu guarda-chuva tá quebrando. Em breve vou ter que fazer um guarda-chuva de netherite, acho. Enfim, agora é isso aqui, ó. Eu ando pela cidade aqui, pelo bairro, né, na real. Tranquilinho, como quem não quer nada. Tá preu, santo cachorro. Olha em casa! Tem uma passagem secreta, vamos ver. Onde eu vou agora? Olha em casa! Eita, pior acontecendo aqui agora, não. Sem saiba, mulher? Oi, você me chamou? Ô, Zé, não te achei. Entrei aqui na sua passagem secreta, mas não te achei. Oi, eu tô aqui. O que você precisa? Você conseguiu encontrar o item? Achei. Opa, valeu. Tamo junto, Herodão. Deu muito trabalho, tá bom? Tive que derrotar 42 vezes pra conseguir, tá bom? Aham, esse trabalho aí foi pegar e entrar na casa dos outros, né? Relaxa, eu não conto pra ninguém, não. Ah, então tamo junto, viu? Precisa só chamar, tá? Ô, igualmente. Se precisar, eu roubo dos outros também pra te dar, beleza? Tá bom, nóis. Bom, deu tudo certo, então. Só alegria. Ó, meu chapéu, cara. Meu chapéu. Agora é o seguinte. O próximo passo é eu fazer um papel de esquemática. Pois é, com ele que a gente vai conseguir saber todos os materiais que a gente precisa pra fazer a nossa loja de desvampirizar. Já que eu tenho um papel aqui, já vai funcionar. Deixa eu pegar tudo que eu preciso aqui, então. Eu acho que pegando um livro, eu já tenho tudo que eu preciso. Boa tarde, galera. Tudo bom? Boa tarde. Gente, por sinal, comentem aí no vídeo. Eu deixo eles como aldeão pra gente conseguir ainda ter comida e fazer um local maior pra eles? Ou eu transformo eles em vampiros? Eu não sei o que fazer. Comentem aí o que vocês acham. O problema é que se eles virarem vampiros, eu não vou ter mais como pegar sangue daí. Agora a gente precisa ir pra cidade, então vem pra cá. Vamos aproveitar que tá de noite e vamos. Fica aí, meu querido. Por sinal, eu ainda não achei tantos comentários com nomes pra ele, então eu vou fazer um post na comunidade do canal pra vocês darem o nome pro nosso morceguinho, tá bom? Agora que a gente já tá aqui, a gente vem aqui, pega o nosso papel e marca a nossa loja vampiro e coloca pra carregar. Com a nossa loja vampiro carregada, eu só posiciono ela onde eu quero. É que eu coloquei o lugar errado. Essa aqui, loja vampiro. E vai ficar bem aqui. Agora a gente pega o nosso canhãozinho, coloca ele aqui pra carregar a construção. Eu preciso de um livro. Deixa eu ver se tem um livro por aqui pra gente pegar. Livro, 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 livro. Não, vamos pra casa rapidão. É que com o livro a gente vai conseguir saber todos os materiais que a JPBP precisa pra fazer isso. Pelo amor de Deus, cara. Pior que eu preciso urgentemente ou expandir a nossa casa ou começar o nosso castelo vampiro. Por causa que tá faltando espaço já pra mim. Tô me sentindo claustrophores. Não sei falar essas palavras não, gente. Bom, de qualquer forma, a escritura da nossa loja tá aqui na geladeira. Aqui, livro. Boa, compacidade. Colocamos o livro aqui. E aqui vai ter toda a lista de material. A gente precisa de tudo que tá aqui. Vai dar trabalho. Mas isso é necessário pra gente poder fazer a nossa loja e ganhar dinheiro Ô, sério, vai ficar muito legal Eu tô animado demais Só que como eu esqueci de trazer o meu morcego Eu vou ter que voltar a pé pela ponte e passar tudo isso aqui depois virar pra lá E agora que estamos em casa, a gente pode começar a coleta de itens pra poder fazer a nossa loja Porque eu quero logo logo infectar o pessoal E pode parecer loucura, mas a primeira coisa que eu vou precisar é uma flor amarela Só isso, pois com isso a gente faz concreto amarelo Vem aqui na nossa nova maquininha, pega o balde, tira a lava, coloca a água, joga o concreto e GG Também vamos precisar de concreto preto Porém, eu preciso de quatro concreto preto e eu só tenho três Eu não vou fazer mais oito só pra ter Mas com certeza o opo vai ter E olhando aqui os próximos passos são basalto, blackstone e vários tipos de blackstone Ó, tem lanterna, grama, podes ou aquela grama marrom É, vamos começar pegando tudo que é fácil a gente já tem Aí o que for interessante eu mostro pra vocês Eita, aquele barranco, eita, pelo amor de Deus Prontinho, se passou um bom tempo e a gente já conseguiu bastante recurso Também separei corantes pra gente poder fazer placas e o caldeirão aqui Isso eram as coisas que eram fáceis de pegar Sobrou aqui pra gente agora cinco páginas de itens que vão dar trabalho A primeira parte é na casa dos dinos Bem aqui na bancada de fazer móveis A gente vai utilizar quatro desse banner Duas dessas flores, se eu não me engano Pegar um desse daqui que eu acho que usa Um desse que eu também acho que usa Esse aqui vai usar Pior que eu não lembro mais tudo não Deixa eu dar uma olhada aqui de novo Dois desses daqui Seis toques de redstone Dois comparadores Pra virar dois trading core E esse trading core depois Vai virar o bloco que a gente vai utilizar pra fazer loja Pra poder receber o dinheiro, né não? Mas pior que olhando aqui A gente já pegou tudo De madeira da jungle Uma É porque eu quero fazer este item aqui Que é o item que a gente usa pra vender coisas Mas se você tem uma jungle Então vai ser tranquilinho Deixa só ficar de noite Tanto aqui na jungle As coisas ficam mais fáceis Porque a gente precisa de duas coisas Muita folha de carvalho E um pouquinho de árvore da jungle Pior que as folhas são só 12 Então tá tranquilo Aí prontinho Vamos pra casa Aqui em casa é o seguinte A gente faz dois negocinhos de venda E ó, ganha e conquista As flores a gente vai usar nessa bancada aqui que eu tenho A gente vai fazer esse tipo aqui, ó O dead leaves Agora eu preciso fazer este aqui O black cat garland Basicamente é a decoração do mequetrefe Vamos ver como que faz Porque até agora eu só ganho de presente Ah, é facinho Decorante preto E linha Se eu não me engano Todas as minhas linhas estão no porão Vamos pegar aqui Pra cá, bonitinho Abre o baú E... Ah, eu não tenho Não, é selástica se eu não conseguir Mas primeiro Vamos aproveitar e reabastecer aqui Nesse tempo Já deu pra recarregar o nosso tempad Quer dizer, ainda não deu Mas vai dar em 3, 2, 1 Agora E a gente vai pra cidade Ah, tinha pessoa comentando no vídeo Pra eu só não usar o guarda-chuva Porque eu só ia ficar fraco e amarelo Então eu vou mostrar pra vocês O que acontece se eu não uso o guarda-chuva Primeiro eu fico fraco E eu começo a tomar dano E assim É muito dano Se eu continuar Opa, parei, parei, parei Ficou perigoso Bom, acho que vocês entenderam O porquê eu sempre tô usando, né Agora Enfim, deixa eu atualizar meu livro E agora só essa São dois tipos de item Blackstone Que a gente vai minerar no Nether E um item que é meio Complicado Vocês vão entender Vamos nele primeiro Opa, diamantinho Nós não vamos... Ah, sério Tá de brincadeira Eu que não vou quebrar aquele ali Eu não confio Ah, eu vou sim Não me aguento Era diamante de verdade De qualquer forma De acordo com a nossa bússola É exatamente aqui Essa é uma dungeon Um pouco Perigosa, eu diria Mas Ela vai ter vários itens Que a gente precisa E não tem como craftar A gente precisa desse corruption Desse item aqui Que isso, zumbizão Velas Ah, mano Só piora Um matchbook e veneno Não me afeta, pelo menos Quebrar o spawner aqui rapidão Uh, cabecita de creeper Tá, e deste local O que eu preciso são As velas que não estão coloridas Os dois túmulos aqui Pra decoração Mais velas E este item específico Que é um apoiador de velas Outra coisa boa Seria se tivesse vela vermelha Pra gente não ter que fazer Corante pras velas Vamos dar uma olhada Uh, aqui tem Mais Tem ali, ó Aqui tem mais Acho que já tá bom A real é que só tô de boa aqui Porque a gente tá forte Porque esse lugar aqui, ó Sem a nossa visão de vampiro É um lugar medonho que só Olha o medo que dá isso aqui Eu vou um pouco sem a visão de vampiro Pra vocês verem Como é? Esse corredor aqui Com o bicho ali no fundo Que medo, cara Mas com a visão de vampiro É mais tranquilo De qualquer forma Nós conseguimos Tudo o que eu queria Até conseguimos A linha de brinde Agora vem aqui, ó Bonitinho E fazemos o item Que parece o make a treffe E temos vários outros itens prontos Deixa eu vir aqui na geladeira Pegar mais alguns itens aqui Porque pelo que eu vi no mapa Agora só falta Blackstone A galera do servidor Sempre fica brava Quando eu faço isso Mas não tem escolha não Foi mar Eu preciso ir pra cidade Meu tempad não tá pronto Vou ter que dormir aqui Vai ficar de noite Desculpa aí É isso, olha o que tá tendo Aí, ó Nosso tempad tá carregando A gente vai ter que voltar tranquilinho Deixa eu ver Guarda tudo aqui Joga esse aqui aqui E atualiza o nosso livro Vamos ver como que tá Teve um item Que bugou aqui na lista Pelo que eu entendi Mas faltou a vela A vela eu faço rapidinho O resto agora é só pegar Blackstone então Sim, bora pro Nether Aqui, ó Duas velinhas Venture Deixa eu deixar ela aqui Pra não perder E vamos pro Nether Já tá caro, cara Bom, Blackstone não tem muito segredo É só um bloco E a gente minera ele E nem difícil de achar É que eu sei que tem pra cá E essa é a parte boa De Minecraft com mods Em vez de eu ter um trabalhão Pra ficar pegando Blackstone Tem um bioma Que é só isso, praticamente Agora é só quebrar um montão aqui Até juntar os seis packs E acho que já vai ser o suficiente Ó, eu já peguei bastante Eu não sei se vai ser o suficiente Mas eu espero que sim Porque eu não quero ter que voltar aqui Agora a gente Ué, a gente vem pra casa E a gente vai vir na nossa mesa aqui Fazer todos esses tipos Primeiro a gente faz outro desse Agora este Faz o pack de Blackstone polida Pra virar tijolos Pra virar laje Escada, muro, tijolos normais E essa cerca aqui Prontinho E por incrível que pareça Foi tudo Agora é só ir pra cidade E tá tendo uma briga ali Eita, vai faltar baú Eu vou trazer mais um baú Pra colocar o resto das coisas Aí a gente atualiza o livro É, vai fazer daqui o baú Essa árvore já vai sumir mesmo Aí, ó Pega a vela que eu deixei aqui E atualiza o livro E vai ser GG E se tudo der certo Agora no livrinho E não falta nada Só pra garantir que tudo vai dar certo Vamos tirar um pouco dessas gramas aqui Pra nada atrapalhar Dessa linha aqui também GG Agora bloco a bloco A nossa construção tá sendo feita Quer saber? Eu vou gravar uma timelapse Que é bonitinha, ó Vou ser inteligente Eu vou tampar o meu teto Pra não começar a tomar dano de dia E essa é a construção Da nossa primeira loja vampiro Prontinho É, obviamente Ainda tá estranho Mas é porque tem alguns blocos Pra eu arrumar E algumas coisinhas Pra dar um grau Então deixa eu deixar tudo pronto Aí eu mostro pra vocês Como ficou a loja Pronto Se passou um tempo E eu arrumei tudo Que precisava da nossa loja Os itens à venda Eu vou ter que fazer Que são guarda-chuvas Água benta Sangue pra colocar pra venda E tudo mais Porém eu faço depois Quando eu arrumar a montanha Por agora Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou a construção Totalmente pronta Olha que legal Mano Tá dando muito medo Cara Olha isso Aqui ó Tem uns túmulos aqui ó A lua nova A árvore Mais coisa aqui Tem uma pessoa aqui ó Dormindo E entrando aqui ó Que bonito Entrando aqui É aonde as pessoas Vão parar de ser vampiros E poder comprar os itens Itens pra vampiros E itens pra virar humano novamente É nesse altar Que se virou humano novamente Mas obviamente Eu não vou clicar né Porque eu quero Continuar sendo vampiro Porque era pra ser assim Enfim Esta é a decoração Comentem o que acharam E agora Nós vamos transformar Todo mundo Em vampiros